Música Nesta etapa a estrada está sendo preparada para receber a pavimentação asfáltica Desta vez a obra está sendo realizada na comunidade São Caetano O investimento total é de R$ 2.913.423 Sendo que um milhão é proveniente do governo estadual Noberto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento Vistoriou a obra e destaca os projetos que pretende desenvolver Em prol das estradas rurais do sudoeste do Paraná A gente tem um desafio sim, mil quilômetros por ano A gente queria fazer mais, tendo dinheiro a gente faz bastante Estamos com um fluxo de dinheiro já garantido Que é uma parte das taxas do DETRAN que volta para investir em estradas rurais Temos um empréstimo contratado de R$ 100 milhões Que vai ser destinado só para fazer calçamento E temos lá um dinheiro, uma parte do dinheiro da multa da Petrobras Que a gente está cobrando, que está com R$ 100 milhões também para fazer Então a gente tem um desafio importante nessa parceria Pouco a pouco dotando as comunidades rurais de melhor traficabilidade São 5,7 quilômetros de pavimentação facilitando o escoamento da produção agrícola Pela estrada municipal Romualdo Guarês Que conecta a comunidade área urbana A melhoria visa garantir mais mobilidade, segurança E proporcionar qualidade de vida aos produtores rurais Então a gente tem um espaço que não vai ter um espaço que é importante